Bom dia, oitavo ano! Tudo bem com vocês? Nós já estamos com saudades, mas vamos lá, mais uma tarefinha, não é? Eu passei para vocês uma tarefa de atividade suplementar no capítulo 2 e ali nós temos partes de interpretação de textos. Quero que vocês leiam com bastante atenção para responderem as questões. E nesse capítulo também, ali tem algumas questões que falam, vamos rever o conteúdo que foi estudado no capítulo 2. Neologismo é quando você cria uma palavra, inventa uma palavra que ela ainda não existe na língua portuguesa, ok? E nós temos também estrangeirismo, que são palavras que vieram de outras línguas e já se incorporaram na nossa língua portuguesa também. E algumas podem ter, foram formadas por justaposição ou aglutinação, que nós estudamos ali, justaposição quando nós juntamos duas palavras em uma. E aglutinação é quando, ao juntar essas palavras, uma dessas palavras perde uma parte dela, né? Parte de letras ali. Então, ali, ela pode vir da língua portuguesa ou da língua estrangeira. Então, isso dali nós temos estrangeirismos. Onomatopeia, vocês lembram, né? Que é quando nós escrevemos o barulho dos sons. E nós também temos ali variação linguística. Nós temos a variação histórica de época, né? A época mais antiga, como era falada a língua portuguesa. Nós temos variação geográfica, né? Relacionada à língua em determinado local. Aqui no Brasil, nós moramos na região centro-oeste. Temos a região sul, que eles falam completamente diferente da gente. Região nordeste, né? Então, isso, a variação geográfica. E temos também variação de modalidade ou estilo relacionada a uma situação comunicativa. Aí podem entrar gírias, alguns grupos, né? De pessoas que falam diferente, né? Os médicos falam de uma forma, alguma linguagem que, pra nós, nós podemos não entender, ok? A linguagem que eles utilizam ali. E temos também a variação sociocultural. Aquelas pessoas que têm menos estudo, elas falam de uma forma totalmente diferente. Pode ver palavras erradas. Mas, como aprenderam daquele jeito, eles vão estar falando daquele jeito. E as pessoas, quando vão dar um discurso, os jornalistas, né? Então, eles precisam de estar falando a variação formal da língua, ok? Isso é o que tem na atividade suplementar de vocês, pra vocês estarem respondendo as questões, ok? E também nós temos parte de interpretação de textos, que eu passei algumas páginas, bem poucas, pra vocês, ali da interpretação de texto no capítulo 3. E também que vocês estejam lendo, né? Com bastante atenção os textos, pra responderem as questões. E eu espero que vocês façam, eu tenho certeza que vocês farão. E tenho certeza também que logo nós voltaremos pra escola, ok? Um beijo e até o próximo vídeo, ok?